Música Manhã tão bonita Manhã Na vida uma nova Canção Cantando só Teus olhos Teu riso Tuas mãos Pois há de haver Um dia Em que virás Nas cordas Do meu Viola Que só Teu amor Procurou Vem uma voz Falar Dos beijos Perdidos Dos lábios Meus Dos beijos Os beijos Dos beijos Amanhã, tão bonita amanhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Nas cordas do meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz falar Dos beijos perdidos Dos lábios meus Bate o meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã Desse amor 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 Tchau, tchau.